Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Você está grudada em mim Não está sendo fácil Você está grudada em mim Você está grudada em mim Você está grudada em mim